Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer hoje gente bolinho. Sabe aquele bolinho de arroz que a gente faz? Sabe aqueles legumes, verdura que o netinho não come, o filho não come? Vamos colocar tudo nesse bolinho de arroz? Gente, pensa numa delícia, ó. São esses bolinhos de arroz, eles não ficam gordurosos, fica sequinho. Gente, fica-se uma delícia. Vamos para a receita do nosso bolinho de arroz nutritivo, fácil, rápido e delicioso. Vamos para a receita? Bom gente, então vamos para o nosso bolinho de arroz nutritivo. Por que nutritivo? Porque eu vou usar legumes junto com arroz. Gente, para que as crianças que não gostam de legumes, mas adoram bolinho de arroz? Então vamos fazer um bolinho de arroz nutritivo para essas criançadas que não comem arroz, que não comem legumes. Tem criança que come, mas tem uns que não comem. O que que eu vou usar? Vou usar, ó, duas folhas de repolho, lavei, sequei, tirei aquele talo grosso do, ó, tá vendo? Tirei aquele talo mais grosso do meio, tá? Ó, tirei ele, tá bom? Ó, duas folhas eu vou usar, vou usar meio chuchu, meio chuchu, meia cenoura, vou usar um ovo inteiro, orégano, umas 50 gramas mais ou menos de queijo parmesão ralado. Pode ser de saquinho, Bete? Pode ser de saquinho. Pode ser sem queijo? Pode ser sem queijo. Vou usar, ó, uma latinha de arroz de arroz pronto, tá vendo? Uma latinha de margarina de arroz. Vou usar uma colher de chá de sal. Toma cuidado com o sal, porque o arroz tem sal, o queijo tem sal, tá? Então coloque pouco sal. Vai a gosto de vocês. Uma colher de sobremesa de fermento para bolo, sobremesa. Uma xícara de 240 ml de arroz. 150 ml de leite, o leite até dá ponto. Pode ser que vá tudo, pode ser que vá, pode ser que não. Depende, vamos ver. Eu vou ralar, gente, a minha cenoura e vou cortar o meu repolho, tá? Cortei meu repolho, tá vendo? Ralei no ralo, ó, nesse ralo grosso. A cenoura e o chuchu, gente, é tudo cru, tá? Eu não cozinhei nem a cenoura e nem o chuchu, ó. Tá vendo? É tudo cru. Metade de cenoura e metade do chuchu. Vamos colocar também o repolho, ó. Agora vou colocar o arroz. O ovo. Bete, quero fazer sem ovo. Pode fazer sem ovo. Quero fazer sem leite, fazer com água. Pode fazer com água. Quero fazer sem glúten. Pode fazer com farinha de arroz. Tá bom? Olha que lindo que ficou, colorido, ó. Gente, vocês podem pôr repolho, vocês podem pôr a selga, pode pôr couve, pode pôr abobrinha, pode pôr outro tipo de abóbora também. Vou pôr o orégano aqui, ó. Já coloquei orégano, vou colocar cheiro verde, ó. Salsinha. Temperinha, gente, é a gosto, tá bom? A minha tá congelada, ó. Eu congelo. Olha que delícia, olha que lindo que ficou nosso arroz, ó. Agora vamos pôr a farinha. O fermento. Quando tá cheio aqui, ó, é de sopa. Quando tá na metade, é sobremesa, tá bom? Olha, mistura tudo, vamos dar o ponto com o leite, tá bom? Pode ser que vá tudo, pode ser que não. Então, vocês podem usar, gente, os legumes que vocês quiserem. Que as crianças aí não comem, aí eles vão comer, tá? Aí depois a gente vai fritar. E vocês vão ver a delícia que fica isso aqui, viu? O temperinho, vocês podem pôr o temperinho que vocês gostarem aí, tá? Pode fazer menos? Pode fazer menos? Pode fazer mais? Pode. Não é uma receita específica, assim, né? Vocês fazem quanto vocês gostarem aí, tá vendo? Eu sempre faço de cabeça, gente, esse bolinho aqui. Se precisar, vou até colocar um pouquinho mais de farinha. Ó, eu coloquei todo o meu leite. Mas não vai precisar de farinha mais, deixa eu ver. Se precisar de farinha, eu vou colocar mais umas duas colheres. Ó, vou colocar mais umas duas colheres de farinha, tá? Ó, peguei mais duas colheres de sopa de farinha, tá bom? E vamos fritar. Ai, Bete, não como fritura. Eu posso assar? Pode assar também, tá? Uma boa, pode assar. Aí a gente vai pegando o quê? Vai pegando colherada. Mas frita é melhor, né, gente? E a gente vai fritar a colherada, tá bom? Então, eu vou só mexer aqui, ó. E já vamos fritar. Ó, tá pronto. Tá vendo o nosso bolinho? Vou esquentar o óleo e vamos fritar ele. Ó, meu óleo tá esquentando ali, acho que deve estar quente. Ó, eu vou usar essa colher aqui que é mais fácil. Que é essa grande, tá? Não tem segredo nenhum, gente. Não é muito óleo igual o bolinho de chuva, que tem que ser bastante óleo. Esse aqui não precisa ser aquele monte de óleo, tá? Aí, se precisar, vocês vão acrescentando mais óleo no decorrer que vocês for fritando o bolinho. Ó, pega a colher assim, ó. E vamos colocando, ó. Tá? Fritou de um lado, fritou do outro. Só virar. Não tem segredo nenhum. Tá? Tá? Tá vendo? E é isso. Fritou de um lado, fritou do outro, virou. Tá pronto. Depois eu mostro pra vocês todos eles fritinhos, tá bom? Gente, pensa numa delícia. São esses bolinhos. Criançada ama bolinho. Então vamos fazer eles comer legumes, né? Verdura. Coloca tudo no bolinho, gente. Vocês vão ver só. Tá? Fora que isso aqui, gente, é um bolinho que rende bastante, ó. Olha só. Já fritei uma parte, ó. Olha que delícia, gente. Olha que delícia esses bolinhos. E rende bastante. Bom, eu vou continuar fritando aqui meus bolinhos. Olha, a delícia, gente. Fica assim maravilhoso, gente. Vocês gostam de bolinho? Onde eu trabalho, todas as crianças amam os meus bolinhos. Ama. Sempre pergunto. Tia Bete, vai fazer bolinho? Então eu sempre tenho que fazer esses bolinhos que eles adoram. E é uma maneira que eu faço eles comerem verdura, legumes, gente. Eu coloco no bolinho por causa disso. Porque eles não comem legumes, não comem abóbora, não comem couves, não comem acelga, repolho. Então eu colocando tudo no bolinho, aí eles comem. Então é uma maneira da gente fazer as crianças comerem verduras e legumes, né? Outra coisa. Vocês têm um pouquinho de frango desfiado, uma carninha, um pouquinho de carne moída? Também pode misturar no bolinho, tá? Um pouquinho de carne moída pronta, que tá lá na geladeira. Um frango, uma carninha. Desfia a carne. E pode acrescentar no bolinho também, que fica assim uma delícia. E é um prato, gente, que olha, todo mundo gosta. Eu não conheço uma pessoa ainda que não gosta de bolinho de arroz. Quem que gosta de bolinho de arroz? Vocês gostam de bolinho de arroz? Todo mundo gosta aí? Não se esqueça de comentar no canal aqui, ó, na descrição, se vocês gostam do bolinho de arroz. Quem que não gosta, tá? Pode assar pingado, assim como eu pinguei, unta a forma e pode assar. Ou pode também untar uma forma, gente, e assar. Colocar como se fosse uma torta também, que dá certo, tá? Pode fazer isso também, que fica assim uma delícia. Assado, fica gostoso? Fica, gente. Não vou falar pra vocês que não fica. Fica gostoso. Mas fritinho, assim, ó, fica muito mais gostoso, sinceramente, tá? Mas é mais saudável assado? É. Mas eu gosto mais dele frito, tá? Bom, pra terminar o vídeo, que eu vou continuar fritando, eu dei umas levas aqui pra fritar. Bom, olha, eu vou cortar pra vocês verem, ó. Não fica gorduroso, tá? Olha só. A cenoura e o chuchu cozinha numa boa, tá? Porque a gente ralou, né? Não picou, não pode picar, tem que ralar. Bom, gente, então, essa foi a nossa receita de hoje, ó. O nosso bolinho de arroz nutritivo, simples, fácil, rápido e delicioso. Não se esqueça, gostou? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, se não for inscrito. Compartilha o vídeo e não esqueça de dar o joinha, ativar o sininho. Muito obrigada. Essa foi a nossa receita de hoje. Nossos bolinhos de arroz nutritivo, delicioso. Muito obrigada.